Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você Um programa, lembramos aqui toda semana, que se destina a aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional quanto na área espiritual É claro que não é só dificuldade, se você também quiser saber alguma coisa Quiser se informar, quiser conhecer alguma coisa Na área, especialmente hoje, na área emocional, psicológica Nós sempre temos aqui um profissional da área para conversar com você Às quartas-feiras fazemos um programa aqui só para responder aos ouvintes doutrinariamente Hoje, priorizamos os assuntos emocionais, os assuntos psicológicos Claro que qualquer comentário que fizermos, sempre levaremos em consideração Aspectos doutrinários espírita Sempre lembro aqui Temos um convidado ou uma convidada que sempre participa conosco Quem está no Facebook já viu, nós já estamos no ar aí no Facebook Já temos quase 20 pessoas participando conosco A Silvana Durante vem conversar um pouco conosco hoje sobre auto-obsessão Como, por que isso acontece, como acontece, como mudar isso Tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto psicológico também E claro que contamos com a sua participação Pelo telefone fixo, o nosso 3386-1400 Hoje a Sheila está de volta lá, atendendo você, aguardando a sua ligação Também pelo aplicativo do WhatsApp Que é 984-86-7633 Que é o WhatsApp da rádio 984-86-7633 Participe conosco Pergunte, compartilhe o nosso programa aí pelo Facebook Para os seus amigos do Facebook Convide seus amigos para participar conosco Não é porque fazemos não Mas eu acho que esse programa é muito interessante É um programa muito bom Ajuda muita gente Então, vamos ajudar mais pessoas ainda Desde que você compartilhe, desde que você convide outras pessoas Como lembramos o tema, auto-obsessão A Silvana vai desenvolver um pouco esse tema para nós É claro que não podemos nos aprofundar muito em função do tempo Mas, na medida do possível Depois, se houver perguntas dentro do tema Ela aprofunda um pouco mais Silvana, obrigado pela sua participação Obrigado por você estar aí E a palavra é sua O que é esse negócio aí de auto-obsessão? Como é que isso acontece? Como é que a gente pode mudar isso? O que é que a gente pode fazer? O Cláudio está doido para saber isso ali O nosso técnico, Cláudio Almeida Não entrega ele, não entrega Auto-obsessão é um dos tipos de obsessão Então, segundo o livro dos médiuns Nós temos alguns tipos de obsessão De encarnado para encarnado De desencarnado para desencarnado De encarnado para desencarnado De desencarnado para encarnado Ou seja, é quando existe uma intenção mental Uma ligação mental e ou afetiva De uma pessoa para outra Estando ela em corpo físico ou não E também temos a obsessão recíproca Que é a simbiose E a auto-obsessão E a auto-obsessão Nós vamos começar entendendo Do que se trata essa auto-obsessão A auto-obsessão acontece quando existe uma influência obsessiva Do próprio ser sobre si mesmo E geralmente de forma negativa Quando a pessoa cria Instala, aceita programas Pensamentos, ideias, opiniões, preconceitos Etc, etc Pois é Pensamentos limitantes Sobre si Se oprimindo Tendo uma série de consequências em cima disso E isso traz Deixa a pessoa num verdadeiro campo de batalha Aumentando os conflitos Trazendo medos, inseguranças Então Esse pensamento Esses pensamentos negativos Essa crença que a pessoa tem contra si mesma Ela não criou ou não apareceu do nada Ela muitas das vezes é fruto De uma série Um conjunto de variáveis Às vezes crenças inconscientes Que traz do passado De vidas passadas Que é acentuado Por uma educação repressora Castradora E eu A própria pessoa Ao longo da vida adulta Passa por dificuldades E Conflitos E pressões E passa a se Automartirizar Tira conclusões equivocadas Então é uma série de coisas que pode acontecer A gente sempre pode Ter uma ideia De como esses pensamentos limitantes E obsessivos Começam a acontecer Na mente Se a pessoa Começar a se observar Então eu vou trazer aqui alguns casos Para vocês terem uma noção Do que é essa coisa Desse pensamento Repetitivo Que automartiriza a pessoa O Silvano O Silvano Até durante a semana Acho que foi ontem Antes de ontem Eu postei no Facebook Que você iria falar sobre esse tema E uma pessoa até me perguntou Isso é a tal da mono-ideia? É uma ideia única? Você fica pensando em cima disso? Não sai disso? Em de brinquedo Elas são primas Essa auto-obsessão E a mono-ideia Você acabou de falar isso agora Você começa o pensamento repetitivo Você fica repetindo Repetindo Sempre de maneira negativa Mas a pessoa não tem só uma ideia São várias mono-ideias Que se repetem E geram no emocional E na sensação da pessoa Uma verdadeira energia destrutiva Se a gente sabe Que o nosso corpo é formado por água A água propaga a energia Ela absorve a energia E propaga A gente tem Com o pensamento repetitivo Obsessivo Negativo A gente tem o poder de Vamos dizer Criar problemas no nosso corpo A nível de sintomas e doenças E até Influenciar E prejudicar O nosso campo de irradiação Naquilo que a gente tem Para atrair Ou repelir Então a auto-obsessão Ela é muito mais danosa Do que a gente imagina E todas essas Outros tipos de obsessão Elas são facilitadas Por essa obsessão primordial Porque se eu Não me obsidio Se eu não tenho Uma crítica negativa E sentimentos Emoções deletérias Que Enfraquecem o meu campo energético Que Abrem brechas Sabotam os chakras Tiram a energia dos chakras Por exemplo Um dos nossos maiores Inimigos É a culpa É o medo É a mágoa É a raiva É o orgulho Então Essas emoções negativas Que sempre vem acompanhadas Por uma série de pensamentos Limitantes É Como a gente é um campo Como a gente é um todo Uma coisa não está separada da outra Eu vou prejudicar Eu vou criar buracos Na minha aura Eu vou Danificar os meus chakras E isso vai facilitar A entrada Dos nossos desafetos Do passado Que muitas das vezes Se ligaram a nós Lá na nossa infância E como a gente vinha Legalzinho Mais ou menos bem Segurou isso Mas quando Acontece um baque Na nossa vida Ou a gente toma uma decisão De ser medíocre De um pensamento De não merecimento De antiprosperidade Porque não tem coisa pior Na sua vida Do que você achar Que não merece Sim Com certeza Você sabota Toda a sua prosperidade Material Espiritual Afetiva Pessoal Amorosa De auto amor Então Dá um tiro no pé Então A pior coisa Que a pessoa pode sentir Por si mesma É a culpa É a raiva A raiva de si É o veneno E a mágoa A mágoa Então quanto mais A pessoa se observar Mais ela tem a chance De mudar E ficar imune A esses pensamentos Quantos clientes Comentam comigo Que estavam Simplesmente Normais E de repente Veio uma enxurrada De pensamento negativo Que não Eles percebiam Que não Eram eles Que Que enviava Criava aquele pensamento Que criava Nessa hora É que a gente vê As redes mentais Do ambiente Do orbe Da terra E desses desafetos Que elas estão aí Eu vou estar Mais vulnerável Ou não A essa rede mental A esse investimento Negativo Mental Dependendo do que Eu pensar Dependendo De como Eu facilito isso Então O vilão O obsessor Ele não é bem O vilão Da história Ele é Como nós Nós somos Vilões e vítimas Nós nos revezamos Nesse papel O tempo inteiro Lembro sempre Do Milton Nosso professor Falando Porque Que não existe Isso ficou muito gravado Na minha mente Não existe vilão Nem vítima Porque a gente se reveza Nesses papéis Alterna esses papéis Sempre E o que Acontece É que eu Permito Com a minha fraqueza Mental e emocional Eu permito Ser bombardeada Eu permito Ser atacada Ainda mais Que eu não Por exemplo Não tenho Pensamentos Tenho Pensamentos De inveja Em relação Aos outros Fico guardando Rancor Acho que Nada vai dar certo Aí já Contamina tudo Então Eu tenho Uma parcela Grande De responsabilidade Na obsessão Do desencarnado Em mim Eu tenho Uma parcela Gigantesca Eu não sou vítima Eu contribuo Quando Eu passo A não Me respeitar A não me compreender A não me amar A não respeitar Meus defeitos Minhas qualidades Como Hermance de Faux Fala Em vários livros Dela Pelo Médium Vanderlei Oliveira Não olhar Para as sombras Para as nossas sombras Acolher elas Procurar Entendê-las Entender o motivo De cada defeito De cada dificuldade De cada conflito A gente não quer saber A gente entra Numa arrogância Contra nós mesmos E Vem a raiva Vem o desabor Vem a insatisfação Daí muitos casos De depressão Porque a pessoa Não sabe Que está bombardeando A si própria Não é só Muitas das vezes Não é só Uma frustração Em relação à vida Do que a vida Não traz Não é como eu gostaria Não é só isso Muitas das vezes A insatisfação É consigo mesma Então Esse Esse traço Obsessivo De pensamentos Obsessivos A psicologia Também fala Disso É esse pensamento Repetitivo De autodepreciação Ele Geralmente Tem todo Esse conteúdo De crenças Inadequadas Limitantes Então Para vocês Entenderem Uma pessoa Uma mulher De 45 anos Que chega Com traços De depressão Pessimismo Baixa autoestima Perda do sentido Da vida Teve muitas frustrações Na vida Porque tentava E não Não concretizava Tentava e não conseguia O que foi acontecendo Com ela Ela foi Tirando a Conclusão De que ela É uma droga Que ela não serve Para nada De que ela É incapaz A partir disso Se fortaleceram As crenças Que ela já trazia Desde a infância Esse é um quadro real É um caso real E muito difícil Muito complexo Porque ela tem Uma parte Muito gigantesca Que trabalha Até contra o tratamento Porque as coisas Que eu falo Ela não acredita Não aceita Você está falando isso Porque você é terapeuta Você está falando isso Para me levantar Eu já ouvi Muitas vezes isso É, está falando isso Mas até parece Que é fácil assim Nossa, isso aí Eu escuto muito Então O que acontece A culpa Qual é o sabotador dela Como ela não consegue Ela sente culpa E raiva contra si E aí Começa O não merecimento E aí Ela não tenta Outras coisas Não tenta Novas situações Projetos Por exemplo Um curso Um novo emprego Ela não tenta nada Por medo De não conseguir Porque ela vai Ela vai se frustrar Tanto Que a raiva Vai ficar tão grande A raiva dela Mesma Com ela Vai ficar tão grande Que ela prefere nem tentar E aí E também Para não se frustrar Então Quando algo Não acontece Como ela espera Ela sente um ódio Um ódio mortal Como é difícil Então A frase Chavão dela Que ela mais usa É Ah, não tem jeito não Não nasci Para ser feliz Sou uma inútil Sou inferior a todos Esses pensamentos Resultantes De frustração De todo esse quadro De derrotismo São os pensamentos Auto-obsessivos Eles se repetem E reforçam Aquele Aquela frequência Vibratória Que ela Como um ser Espiritual Como energia Ela passa A vibrar Naquele Peso Naquela frequência E não consegue Ver um palmo A frente De si mesma Não acredita Que merece Melhorar Não acredita Que tem jeito Ah, eu não tenho jeito não Então Ela trabalha o tempo todo Contra ela E esse é um dos mais Os casos mais desafiadores Que eu estou pegando Atualmente Auto-sabotagem Nossa Quando junta A culpa Com a raiva De si mesmo Até levar A pessoa Até limpar O mental Dessa pessoa Para fazer Ela enxergar Se compreender São passos A auto-compreensão Para depois Começar A digerir A raiva Para entrar No início De amor Próprio E auto-perdão Tem pessoas Que demoram Bastante Então É um processo De resgate De si mesmo Uma outra Uma outra pessoa Um homem De 54 anos Empresário Aposentado Ele vem Com medo De errar Se sente inferior Muito racional Com a dificuldade De se expressar Expressar o que pensa O que sente Medo de ser rejeitado Reprovado Mas o que eu Quis trazer Do caso dele Para vocês entenderem É que ele tem Uma inferioridade Tão Enraizada Ele se sente Inferior E se sente Menos que os outros Quando é desvalorizado Quando não é reconhecido Que ele fala Assim Pérolas Eu trouxe aqui Algumas frases Que ele fala Acho que tenho Muita luz Boa Maravilhosa Preciso ficar Na frente Das pessoas Para mostrar Um outro nível Preciso ter autoridade Para ser reconhecido E respeitado Que é seu exemplo E uma necessidade De ser elogiado Uma necessidade Então A A auto-obsessão Não necessariamente É algo Tão Aparentemente Negativo Ele está mostrando Aqui É um traço Grande de orgulho Vaidade Poder Mas que são Mas o pilar disso Isso é fomentado Por uma grande Inferioridade Então Essa necessidade Dele De buscar Esses elogios A vaidade Para na frente Do espelho E fica E fica Se admirando Eu sou o máximo É um narcisismo Para compensar A inferioridade Isso também É um pensamento Repetitivo Obsessivo É uma auto-obsessão Porque a pessoa Está tão focada Naquilo E não aceita Nada Que não seja O reconhecimento De si mesmo Uma dificuldade Até De lidar Com críticas Tem também Essa situação E o último caso Que eu Separei Para a gente Falar É uma mulher De 65 anos Oficial de justiça Que vem Mostrando depressão Baixa autoestima Medo de morrer Doença Medo de ficar doente Uma crise terrível De intestino Muitas dores E aí Esse É mais uma Que tem um processo Auto-obsessivo E também Está praticamente Fechada Assim De não acreditar No que a gente Eu e outras pessoas Falam Não sou interessante Para ninguém Não sou boa Não sou inteligente Estou cansada Disso tudo Ela sempre chega No dia No início Do Da sessão No chavão dela Ah, estou cansada Disso tudo É o chavão Nada vai adiantar Tudo é difícil Fracassei na vida Não sou boa Como deveria ser Então São ideias Que trabalham Tanto contra ela Mesma Que é praticamente Impossível Porque ela tem certeza Dessa fala dela E aí Investigando Só Uma faceta Do que contribuiu Para ela Estar assim É que teve uma mãe Bastante autoritária Uma mãe Que tinha muitos medos Criou vários filhos Não conseguia dar atenção Para todos Isso é muito comum Mas Tem uma frase Que ela me falou Que marcou ela Tremendamente E daí Gerou toda A inferioridade E toda a falta De importância dela A mãe A mãe falava Falava para ela Várias vezes Que ela era A pior filha Que ela tinha E aí O estrago Que essas frases De mães Pais Parentes Fazem Na mentalidade Das crianças Porque a criança Não consegue avaliar O que é Verdade O que não é O que é razoável O que não é O que é Coerente O que não é O que é O momento de raiva De explosão De desabafo E o que é verdade Então ela foi Introjetando isso Até o ponto De criar Todo esse Movimento De autodepreciação Automartírio É Infelizmente A gente vê muito disso Né Nosso dia a dia No consultório A gente Percebe muito isso E é uma falta De Uma baixa autoestima Você não merece Então E a gente precisa lembrar Que nenhum de nós Nasceu Para serem felizes Né Nenhum de nós Nasceu Para ser Doente Nós nascemos Para ser felizes Nós somos filhos De Deus Né Jesus lá no Sermão da montanha Afirma que nós Somos a luz do mundo Então Se eu sou a luz do mundo Eu não posso ser Né Uma Uma droga Uma M Como muitas pessoas Dizem né Eu sou uma M Me lembro de uma pessoa Que me disse isso Uma vez E eu disse Mas as M Servem de adubo E fazem as rosas florescer E fazem as rosas perfumar Mesmo Sendo Essa coisa Então Faça bom uso Seja útil Trabalhe isso Melhor Mas é uma questão Muito difícil Às vezes Muito enraizada Vem de infância Às vezes De vidas passadas É mais Complicado Do que a gente Possa imaginar Então Eu vou ficar Lamentando Sofrendo Pelo que fizeram Comigo Ou eu vou Sacudir E vou procurar Resgatar o meu coração Resgatar minha mente Fazer algo diferente Eu tenho a responsabilidade Pela minha vida Não dá mais Para ficar Nessa lamentação Para o nível De conhecimento Para o nível De informação Que a gente pode ter Hoje De ligar O celular E ter informações E ter ajudas É tão grande Que essa lamentação Ela realmente Não procede mais Não ajuda Absolutamente Não ajuda Bem Estamos fechando Aqui o primeiro Bloco do programa Lembro Estou vendo Aqui uma frase Do Luiz Aqui dele Do governador Está sumido Hein Luiz Que bom Que você apareceu Ele disse O tema do programa Em questão Fez me lembrar Um conselho Que me foi presenteado Cuidado Com a tua imaginação Realmente é isso Cuidado Com a tua imaginação Porque ela pode Construir coisas Maravilhosas Mas também pode Nos destruir Então a gente tem que ter Esse cuidado Tá bom A gente está fechando aqui Volta em alguns minutos Para começar a responder Os nossos ouvintes aqui Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro Do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Estamos esperando por vocês Que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail Revista Cultura Espírita Arroba de e-mail Ponto com Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de maio Despertar o dom de Deus Existe ou não Um crescente ceticismo religioso Entre jovens Leis de afinidade E atrações Maio O mês das mães E do trabalho E o que estamos ganhando afinal A teoria do que não é jovem Belo e produtivo Não serve Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Hoje em dia a gente faz tudo Pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa Estudar Na internet você bate papo Troca mensagens Envia fotos Faz tudo Até a sua inscrição Pro Enem 2018 Basta entrar no site Enem.inep.gov.br Barra participante Mas atenção As inscrições vão de 7 a 18 de maio E mesmo quem fez o pedido de isenção Precisa fazer a inscrição do Enem Ministério da Educação Governo Federal Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Aqui é o Cristiano Moreira Chegou aqui na Ilha do Governador A peça teatral Entre Dois Mundos De Chico Xavier E de Valdo Franco É no dia 26 Às 4 da tarde E o local Na Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira Lá no Cocotá Estarei lá E conto com a sua presença Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você A nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Silvana Durand Que começou conversando Um pouco conosco Sobre auto-obsessão Pensamentos repetitivos Pensamentos que Nos colocam para baixo Que nos deixam Deprimidos às vezes Baixam a nossa auto-estima Então a gente tem que ter Um cuidado danado Para sermos mais positivos Como lembrou Luiz Aqui da ilha Temos que ter cuidado Com os nossos pensamentos Porque eles constroem Coisas maravilhosas Mas também Fazem coisas Muito ruins Que a gente precisa ter Esse cuidado Vamos começar Então conversando Com os nossos Ouvintes E tem questões Que ficaram aqui Da semana passada Por exemplo Da Miriam Lá de Petrópolis Lembrando que Na semana passada O Henrique esteve aqui E nós conversamos Sobre maturidade emocional E claro que A sua questão Não precisa estar Ligada ao tema Como tem outra Questão aqui Que não está Mas ela faz Uma questão aqui Sobre sexualidade Ela diz Como se explica É uma prova Uma criatura Nascer em um corpo Masculino E sentir-se Uma mulher Como a doutrina espírita Vê essas pessoas Por favor Gostaria de um esclarecimento Silvana Olha O que eu observo Das pessoas Que passam Pelo consultório Eu nunca Nunca tive alguém Que quisesse Que tivesse Esse Isso como um fardo Como uma dificuldade Como uma prova Eu acredito Que cada caso Seja um caso Tem espíritos Ou pessoas Que Não desejam Estar naquele sexo Tem pessoas Que se identificam Demais Com o sexo Masculino Ou feminino E pedem Para vir assim E aí Vão se Vão estar Num corpo Diferente Tem pessoas Que Fazem essa escolha Por conta De feridas Emocionais Na alma Traumas Muito grandes E tem pessoas Que preferem Sempre aquela Mesma Aquele mesmo Sexo E É autorizado Então O que eu teria Para dizer Com a experiência Que eu tenho É que Depende Muito Cada caso É um caso O que O que Também Não exclui Muitas As pessoas Estarem Perdidas Muitos Jovens Estarem Perdidos Com valores Distorcidos E querem Experimentar Com a desculpa De que tem que Experimentar Tudo Querem experimentar A homossexualidade Tá Mas O que parece Que ela quer dizer É que a pessoa Já vem Com a mentalidade Diferente Do corpo Do sexo Do corpo Então Eu acho Que é assim Depende muito Da necessidade Daquele espírito Que às vezes É uma Superação Individual Às vezes É uma situação Coletiva Familiar Que a família Precisa Por exemplo Criar mais Aceitação Mais flexibilidade No caso De um Um trans Um transexual Ele veio Para quebrar Padrões Sociais Porque a família Aceitou Tão bem E acolheu A mudança De sexo Dele Tão bem Que ele Veio Para Mostrar Que na verdade Não faz diferença O que O que existe Ali É a essência Do ser Que se essa Essência Tem ali A maturidade O amor Os valores O propósito Evolutivo Ele vai lidar Bem com qualquer Sexo Que ele escolher Vai lidar bem Então é muito mais Um caso de consciência Muito caso Do propósito Da essência Do que Propriamente Assim Todos serem Uma prova Não necessariamente Uma prova Lembrando Eu sempre Gosto de citar Livros Porque facilita A pesquisa Do caso Da Miriam O Miriam Está lembrando Aqui a questão 200 Do livro Dos espíritos 200 201 102 Que Kardec Pergunta sobre isso Em que sexo Prefere o espírito Reencarnar E ele diz Que depende Da missão Depende do trabalho Depende do que ele quer fazer Se eu quiser aprender A ser por exemplo Ser mãe Eu tenho que Nascer Feminino Tem que nascer No sexo feminino E hoje Felizmente Com a sociedade De hoje As mulheres Já fazem Todas as atividades Que os homens Fazem Mas Antigamente Era uma coisa De força Então O homem Tinha mais força Mais força Física Do que a mulher Mas depende muito Da missão De cada um E tem um livro Do Emmanuel Também Chamado Vida e sexo Que o Emmanuel Nos ensina Muita coisa Boa Naquele livro Principalmente Na introdução Do livro Quando ele diz Que nós precisamos Respeitar Esses irmãos Irmãs Que estão Numa Relação De inversão Do sexo Emocional Com o sexo Psicológico Com o sexo Físico Muitas vezes Ela nasce No corpo de homem Mas tem uma Mentalidade Tem um sexo Mental Psicológico Feminino E a gente precisa Respeitar Essas pessoas Amar Essas pessoas Como Qualquer outra Pessoa Como qualquer Outro irmão Nosso Tá bom Miriam Um grande abraço Para você E a Cíntia Lá de Duque De Caxias Diz aqui Estou com uma enorme Dificuldade em ficar Perto das pessoas Que me maltratam Olha Cíntia Eu acho que também Teria essa dificuldade Ficar perto De uma pessoa Que me maltrata Não é uma coisa Muito agradável E ela continua Não tenho raiva Mas não quero Ficar perto Essa semana Foi colocada Em minhas mãos Uma vaga De emprego Para uma pessoa Que nunca gostou De mim Mas indiquei Ela para a vaga Assim mesmo E torci Para que ela Conseguisse a vaga Mas não quero Nem o muito Obrigado dela Quero a distância Aí ela pergunta Em função do tema Da semana passada Ainda sou imatura Já que nós falamos De maturidade emocional Imaturidade emocional Uma pessoa que age Com essa característica É imatura Emocionalmente? Eu acho que ela Já deu um grande passo Quando não está desejando mal Quando quer Quando quer Que essa pessoa Que maltrata Quer Deseja o bem a ela E quer que ela Siga o caminho Ela deve estar Muito machucada Mas eu acredito Que nesse caso dela Ela ainda pode Melhorar um pouco mais É Provavelmente Não esperando nada Nem o muito obrigado Nem o não obrigado Sabe Eu acho Eu senti assim Um Aquela coisa Da intolerância Mas Faz parte Do ressentimento Ressentimento Mas nós Temos um Um processo De depuração Interna O que eu teria Para falar Para ela É que ela Com o tempo Se ela se Empenhar Ela pode melhorar Um pouquinho mais Nessa relação Deixar isso Um pouco mais leve O Cíntia Está lembrando aqui De uma frase Do Fred Luskin Num livro chamado O Poder do Perdão E lá ele diz Nunca espere Que a vida Ou o outro Te dêem aquilo Que eles não escolheram Te dar Então essa é uma frase Para mim Muito importante Eu vou repetir Para você Nunca espere Que a vida Ou o outro Te dêem Aquilo que eles Não escolheram Te dar E não escolheram Por N razões Não interessa qual Não podem Não sabem Não querem Enfim O fato é Eles não escolheram Te dar Então Faça a sua parte Faça o seu melhor E sem esperar Como disse a Silvana Sem esperar Qualquer tipo De recompensa De agradecimento Mas deixa Trabalha Para o coração Ficar leve Exatamente Se é levar Agradecimento Ótimo Se não levar Ótimo Fique feliz Por você estar ajudando Por você estar fazendo Isso sim É muito importante Para você Tá bom E só para lembrar Aqui os nossos amigos Lá da Baixada Fluminense Que no dia 9 de junho Não é só da Baixada não Tem muito pessoal Do Grande Rio Que sai daqui Para ir na palestra O pessoal está Interessado Dia 9 de junho A Silvana Vai fazer uma palestra Sobre desapego Nos relacionamentos Como mudar isso Como trabalhar isso No dia 9 de junho Lá em Nova Iguaçu Ela vai começar De 9h30 a meio dia Uma palestra longa Uma espécie de seminário Onde ela vai para perguntas Depois E quem quiser Informação Pode ligar Para o 99670 6429 Vou repetir 99670 6429 Tá bom? É o WhatsApp Pode fazer a inscrição Por aí também Ah sim É um telefone É um telefone Que tem O aplicativo WhatsApp Tem um amigo aqui Que não se identificou Eu não vi o nome dele aqui Mas o final 51 do telefone Ficou 51? Não Final 54 do telefone 9354 Ele disse aqui Moro em Botafogo Amo ouvir a rádio Gostaria de saber Não Sou um bandista Mas amo ouvir a rádio Que bom Nós não temos Nenhum preconceito Contra Nenhuma religião Até mesmo Amigo Para quem não tem Nenhuma religião Até para os ateus Nós respeitamos Todas as pessoas Todas as crenças E todas as não crenças Respeitamos todos Gostaria de saber Se tem algum problema Né? Algum obsessor Pode Se tendo algum problema Algum obsessor Pode passar Por uma entidade De luz Desde já Muito grato Manda também Beijos para a Sheila Que a Sheila lá Já ouviu E aí Meu amigo Na questão 100 Do livro dos espíritos A partir da questão 100 Eu gosto muito De citar o livro Kardec Para você poder Fazer a pesquisa Kardec fala lá Uma escala espírita Ele dá o título lá Escala espírita E ele fala lá Dos espíritos Obsessores Dos espíritos Inferiores A Silvana Falou aqui De obsessão Um dos processos De obsessão É a fascinação Onde um espírito Se apresenta Se apresenta Com nome pomposo Sem que ele tenha Essa luz toda Sem que ele tenha Essa pompa toda Para se apresentar É possível? É possível sim Obviamente Que quem conhece Doutrina espírita Quem estuda Um pouco de doutrina espírita Quem estuda Um pouco de mediunidade Vai saber Diferenciar O joio do trigo Mas que eles Podem se apresentar Com esse Com essa ideia De nos enganar E os com toda Certeza podem Agora Só se engana Lembrando Jesus aqui Só lobos Caem em armadilhas Para lobos Então a gente precisa Ter esse cuidado Para não cair Nessa tal armadilha Tá bom? Alguma coisa você quer dizer? Armadilha Através do orgulho Da vaidade Sim, perfeito Perfeito É muitas armadilhas Que nós temos Tá bom? Soledade de Guapimirim Manda um abraço Aqui para mim Para você Aprende muito Com o programa Obrigado O nosso amigo Aqui final 51 Mandou um Um link Aqui A gente não pode Abrir link Aqui na No estúdio Tá bom amigo? E a Márcia De Olaria Parece que essa moça Essa moça é a Silvana Parece que essa moça Está falando de mim Até fiquei com vontade De chorar O que não faço Normalmente Ela não chora Com facilidade Quando ouço Esses comentários Fico até triste Obrigada Por nos mostrar Esta face O que você pode dizer Lá para a Márcia De Olaria Aqui de Olaria Que pertinho de nós Eu falo para ela Fazer essa reflexão Aproveitar Essas ideias Que a gente lança Aproveitar Para si própria De alguma forma Tocou É porque tem a ver Com ela Então esse é o momento De fazer Uma autoavaliação De pensar De começar A pensar Em rever As próprias ideias Em criar Um amor Por si mesmo Hermância de Faux Fala muito Sobre isso Hermância de Faux Foi discípula De Kardec Hoje Espírito Psico Escreve vários livros Através De um médium Então ela fala Muito sobre O autoamor O auto perdão Então de repente Márcia É isso que O seu O seu interno Está chamando A atenção Para você Se começar A se olhar Começar A prestar atenção Nas coisas que você pode E deve mudar Dentro de você A Joana de Angeles Também Márcia Você tem muitos livros Falando sobre Auto perdão Sobre auto amor Eu separei Para indicar a vocês Amor Imbatível Amor De Joana de Angeles Que é um livro Belíssimo Que fala tanto No processo de amor Entre as pessoas Uma entre as outras Quanto consigo mesmo Vale muito a pena Estudar esse livro A Sueli Lá de São Gonçalo Diz que tem pessoas Na família dela Com as características Que você descreveu aqui Sobre a auto obsessão Como podemos ajudar As pessoas Com essas características A Sueli Pessoas que tem Esse tipo de pensamento Que você mencionou Como é que se pode ajudá-las A gente pode lançar Algumas ideias no ar Porque Não necessariamente Todo mundo está aberto A aceitar o que a gente fala Então É questionar O que E você fazendo Pensando dessa forma O que isso te ajuda A mudar O que você está fazendo Efetivamente Para mudar Será que não está na hora De você A começar a aceitar Seus defeitos E seus conflitos Para começar a mudar eles Tolera o passado Sem se recriminar Deixa Releva as escolhas Infelizes E tenta Começar De hoje em diante Essa autocompreensão Esse amor próprio Porque A irmã Ela diz Que se formou Ao longo de séculos Uma cultura De sofrimento Fundamentada Na lei de causa E efeito De que nós temos Que sofrer Para evoluir Temos que pagar Alguma coisa Para ficar Tudo quitado E aí a gente Começar a ser feliz E não é nada disso O processo evolutivo O primeiro ponto Do processo evolutivo É o auto perdão E o amor próprio Então Se eu começo Com a autocompreensão Uma auto aceitação O auto perdão Eu já estou Entrando nesse caminho Evolutivo A Allan Kardec Assinala Que o aperfeiçoamento Individual É o fermento Da transformação social Então À medida em que Eu vou me depurando Eu vou tendo Mais clareza E vou mudando As coisas Que estão ao meu redor Vou mudando O meu núcleo familiar E isso vai Como Uma onda No lago Vai se reverberando Então Mudar Significa Começar a prestar atenção Ver o que não está legal E ter essa vontade De desejar o bem Para si mesmo É Eu estava pensando aqui Na Sueli Sueli Acho que Antes de ajudar o outro Você precisa Se ajudar É aquela coisa Da máscara do avião Não é a coisa Que você está no avião Se a máscara Se descompromissar Se descompromissar Com Descompromissar Como é que é Compossorizar Meu Deus Subiu a palavra agora Se não tiver mais pressão No avião A máscara vai cair Despressurizar Despressurizar Se despressurizar A máscara vai cair Então Use primeiro a máscara Em você Então Tudo que a gente ouve aqui Sueli A gente precisa Como é que eu posso Aplicar isso em mim E depois no outro O Auto martírio Valdini Não queima A karma A culpa Estagina Paralisa Não Não faz a gente Pagar Coisa nenhuma Como do passado Você só fica estagnado Ao invés de pensar Que está Andando para frente Você está parado E muitas vezes Até andando de ré Com certeza Tem que ter esse cuidado Tem um amigo nosso Aqui do facebook Que ele diz aqui Eu sou Paulo Godoy Eu sou muito pessimista Como é que se pode Trabalhar esse pessimismo Como é que pode mudar isso Já que o pessimismo Também É uma coisa que nos atuece Que nos coloca para baixo As coisas não vão dar certo Sempre aquele pensamento negativo Pensamento ruim Localizar Os pensamentos De pessimismo Que você tem Escreve eles Analisa Um por um Onde eles começaram Se junto com eles Tem carga De raiva De medo De tristeza De não merecimento E aí Em cada um deles Você vai construir Uma frase positiva Então Não mereço O melhor da vida Ou Tenho medo de errar Acho que não mereço Porque eu posso errar Então A frase positiva Faço o melhor possível Aceito O melhor que a vida Pode me dar Procuro Superar As minhas As minhas Deficiências Sendo uma pessoa Mais compreensiva Comigo Então Você vai escrevendo Frases positivas E se você Não conseguir mudar Os sentimentos negativos Em relação a você Aí eu sugiro Que você procure Um atendimento Profissional Psicológico Em consultório Ou em SPA De faculdade Dependendo da sua Possibilidade Mas se for Um quadro Mais intenso Mais complexo Aí você vai precisar De ajuda psicológica Mas você sozinho Já pode fazer Esse Contraponto Esse escaneamento Mental E começar a ter Consciência Do que te leva Nesse caminho E Os pensamentos Viciados Eles têm Muita força Eles são Digamos Larvas Extrarmiagmas Na mente Então Para fazer Essa limpeza Mental Muitas das vezes Demora Um tempo Mas você Precisa insistir Perseverar Ter vontade De mudar E Perseverar Até conseguir É isso aí Meu amigo Grande abraço Para você O nosso amigo Dissepré Lá de Botafogo Não é Dissepré É dizer Tanto a física quântica Quanto a neurociência São taxativas De que não somos Escravos Do nosso DNA Pensamentos repetitivos Alteram a matéria E as nossas vidas Pensamentos repetitivos Alteram a nossa biologia Nós conseguimos mudar Nossos neurônios Com pensamentos negativos Bons ou maus Então Como lembrou o Luiz aqui Cuidado com seus pensamentos Se estiver pensando bem Eu posso construir Coisas maravilhosas Mas se eu estiver Pensando errado Com toda certeza Também Posso me dar muito mal Nosso amigo aqui Leandro Lá de Nova Iguaçu Seu Seu Conterrâneo Seu vizinho Quando nossas opiniões E ideias São negativas E não são aceitas Por 90% Da parentela Familiar Como proceder? Sou denominado Como grosseiro Porque falo a verdade E não compactuo Com as coisas Que acho errado Como uso de drogas Bebidas Fumos Brigas Fofoca Etc 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 Como proceder Pergunta O Leandro Lá de Nova Iguaçu Essa é uma posição Nossa Muito delicada Porque Se a gente se destaca Se a gente não concorda Não combina Com a maioria das pessoas A tendência nossa É de isolamento Sim A gente Quanto mais conhecimento Ligado à espiritualidade A gente tem E a autoconsciência A tendência É de fazer uma seleção Isso não tem como mudar Não tem como esconder E aí a gente começa A ficar deslocado De certos ambientes Infelizmente Nesse caso É parente Isso também acontece comigo A gente começa A selecionar Situações Pessoas Aquela coisa Da muvuca Já não bate mais Aquele churrascal Com cervejau Já não bate mais Porque a gente já está Num outro patamar Vibratório Que não significa De ser superioridade Não São estados de consciência Diferenciados Da materialidade Então a gente precisa Enxergar Que tem pessoas Para os vários Níveis Conscienciais Não tem o que fazer Muito Porque Não vamos entrar No conflito Não vamos debater Não adianta Bater de frente A questão é Você lidar Com eles Da melhor forma possível Amorosamente Lançar ideias Quando tiver Um momento apropriado Lançar questionamentos Não agressivos Para eles pensarem No que eles Estão fazendo Agora É o momento Consciencial De cada grupo De cada pessoa Não tem como E lembrar Leandro Que Silvana Não tem o que fazer Não participar Não brigar Não discutir Já é um fazer Já é uma opção E lembrar Se respeitando Sem se violentar Exatamente É isso Também Que eu ia dizer E entender Que essas pessoas Estão naquele nível Ainda E não somos melhores Do que elas Porque não gostamos De churrascal Ou de cerveja Em absoluto Não somos melhores E lembrando Ela está me lembrando Aqui uma frase De Jesus Os doentes É que precisam De médicos E eu vim Para os doentes Então Jesus veio Para os doentes Então eu Se já tenho Um pouco De conhecimento Eu preciso Compreender mais Eu preciso Aceitar mais Eu preciso Ter mais paciência Eu preciso Ter mais tolerância Sem compactuar Com nada disso Porque também Senão ele fica Sendo o chato Que toda hora Quer converter alguém Quer falar De espiritismo Ou disso Ou daquilo Então se ele Aproveitar o momento Adequado Para lançar ideias Não invasivas Para as pessoas Também Não serem sempre Refratárias a ele É um jogo De cintura Que ele tem que Tem que ter Se ele quiser Realmente participar Continuar participando Tem uma amiga Aqui Final 4100 Gostaria de saber O nome da psicoterapeuta Silvana Durand É a nossa amiga O telefone dela Ela está lá Com a Sheila Você pode Telefonar para lá E pedir a Sheila Que a Sheila Tem lá Para passar para você Estamos já Fechando aqui O nosso Nosso tempo Agradecendo mais uma vez A participação Aqui da Silvana Obrigado pela participação Dela Ao Cláudio Ao Cláudio Ali na técnica Hoje Obrigado O Caio Nosso operador Lá de câmera Sheila Nos telefones Hoje de volta Bem-vindo Sheila De volta E é você Que está aí do outro lado Nos ouvindo Participando Compartilhando Os muitos amigos Do Facebook Depois eu vou entrar Lá no Facebook Eu e a Silvana Nos complementemos Em entrar lá E ver se tem alguma Que é pergunta Mais objetiva Mais direta A gente responde Se não a gente dá um like lá Um curta Um curti Para a sua participação Obrigado a todos vocês E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte